Um dia o Senhor Jesus disse, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, vamos comprovar isto livro por livro, em Gênesis ele é o criador do céu e da terra, e tudo o que neles há, em Êxodo ele é o eu sou, aquele que era, que é e sempre será, o único que o verbo está sempre no presente, porque ele sempre está presente, em Números ele é a estrela e o cetro, em Deuteronômio ele é a rocha que mata a sede, que verte água, em Josué ele é o Senhor dos exércitos, aquele que é capaz de parar o sol e a lua, para dar vitória ao seu povo, em Jó ele é o Redentor, aquele que vive e está de pé, e resgata os seus escolhidos, em Salmos ele é o Senhor, e o meu pastor, e o meu pastor, em Isaías ele é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, em Jeremias ele é a nossa justiça, em Daniel ele é o Messias, em Zacarias ele é o renovo, em Ageu é o desejado de todas as nações, em Mateus ele é o filho de Deus, em Marcos ele é o filho do homem, em Lucas ele é o médico dos médicos, em João ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a ressurreição e a vida, e nas cartas dos apóstolos, ele é Jesus, o Cristo, o juiz dos vivos e dos mortos, o nome que está acima de todos os outros nomes, no Apocalipse ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e também o rei dos reis, o senhor dos senhores, o fiel e verdadeiro, a palavra de Deus, e o rei que voltará. Legenda Adriana Zanotto